Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu me trazei, voltei para Campina, que foi inclusive onde o meu filho nasceu. Meu filho é paraibano, ele tem três anos e meio aproximadamente. E é de lá de Campina que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares ministrando a Palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam prontos para ouvir hoje à noite. Você trouxe a sua Bíblia? Isso é uma pergunta idiota, né? Crente anda com a Bíblia. Crente que não anda com a Bíblia anda sem rumo. O assunto sobre o qual a gente vai conversar hoje à noite, eu vou até deixar isso aqui, é um assunto relativamente espinhoso, ao mesmo tempo é libertador, porque ele traz muita luz a respeito de pontos críticos, em relação à nossa fé cristã. E eu vou falar, sim, sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Claro que a gente não vai falar tudo o que poderia ser dito. Precisaríamos, talvez, horas, sete horas, vinte horas, um módulo inteiro falando somente sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Então, vocês já sabem, que alguns de vocês vão sair daqui com mais dúvidas, do que quando vocês entraram. Essa é a promessa que eu posso fazer. Mas, ao falar sobre Deus, a pessoa dele e o seu caráter, obviamente que a gente também fala sobre nós. Só estudamos sobre Deus, para que nós tenhamos um parâmetro, para o nosso relacionamento com Ele. Então, uma das coisas que eu separei, uma das coisas que eu quero falar, que eu separei para hoje à noite, a gente vai estar ministrando aqui hoje à noite, e amanhã à noite também. Provavelmente dentro do mesmo escopo aí, dentro do mesmo assunto. Mas, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, e a respeito da intervenção de Deus na vida do crente, na vida da igreja, como juiz. Às vezes, esse assunto, eu disse que era espinhoso, porque ele fala sobre uma coisa da qual nós temos certo receio. Afinal de contas, quando falamos sobre Deus julgar, que está relacionado ao fato de Deus punir, que se pressupõe morte prematura do cristão, é um assunto, de certa forma, desconfortável, desagradável, e mexe também com os nossos sentimentos, porque nós precisamos nos autoavaliar, para que saibamos, se estamos ou não, agradando a Deus. E como somos seres humanos, cheios de falhas, é possível que cada um de nós tenha, os seus próprios erros particulares. Tiago, quando ele vai falar a respeito, das pessoas que querem ser mestres, ele diz, não queiramos muitos de nós, sermos mestres, porque todos nós, tropeçamos em muitas coisas, e aqueles que são mestres, haverão de prestar, sofrer um juízo ainda mais duro, ou mais severo, pela responsabilidade, daquilo que falam, aos outros que lhe ouvem. Então, querendo ou não, é um assunto, de certa forma, desconfortável, mas é bíblico. Nós temos muitos textos bíblicos, que tratam, sobre esse assunto. Eu separei dois, como pontapé inicial, da nossa ministração. Tá? Dois textos, que são relativamente populares, mas talvez não tão explorados, como poderiam, ou como deveriam. Uma das passagens, se encontra, naquele capítulo 5, de 1 Coríntios, quando fala daquela, daquele homem, que teve relações sexuais, com a mulher do pai dele. E o outro texto, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo vai falar, sobre os padrões, corretos, bíblicos, para a prática, da ceia, que nós chamamos, de Santa Ceia, ou, da Santa Comunhão. E, são textos profundos, trazem verdades, que às vezes, as pessoas sequer percebem, que se encontram ali. A gente não vai mergulhar, nos dois textos, a gente vai apenas, pincelar, uma coisinha aqui, ou ali, para servir, de pontapé inicial, para a nossa, pregação, para o nosso ensinamento, aqui, hoje à noite. Mas, como alguns de vocês, devem saber, em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo está falando, a respeito de um homem, que tinha tido, relações sexuais, com a mulher do pai dele. Provavelmente, é o que nós, chamaríamos de madrasta. É isso? É assim que você fala, madrasta? Sempre eu confundo, madrasta, madrasta, é assim mesmo que fala? Madrasta? Não é madrastra? Então, tá. Mas, no versículo 1, de 1 Coríntios, capítulo 5, se fala que, geralmente, se ouve que há, se ouve que há, entre voz e moralidade, e moralidade tal, Paulo está escrevendo, para a igreja de Corinto, era uma cidade portuária, havia muitos navegantes, ancorando ali, e fazendo comércios, então, havia uma movimentação, muito grande, era uma cidade, mais ou menos, parecida, com as nossas cidades, litorâneas, né, praeiras, onde havia muita movimentação, e muita badalação, então, ele fala sobre, a presença da imoralidade, no meio da igreja, e aí, ele diz, como nem mesmo, entre os gentios, isto é, haver quem se atreva, a possuir a mulher, do seu próprio pai, e contudo, andais vós, em soberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado, do vosso meio, quem tamanho o traje, praticou, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, essa é uma das palavras-chaves, que eu vou explorar com vocês, tá, sentença, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, seja, em nome do Senhor Jesus, reúndido os vós, e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, eu vou, refazer aqui a frase, tirando algumas coisas, desnecessárias, é, por motivação de esclarecimento, veja que Paulo, está dizendo, simplesmente, que ele sentenciou, que o autor de tal infâmia, seja entregue a Satanás, em nome de Jesus, simplificando, foi isso que Paulo disse, sentenciei, que o autor de tal infâmia, seja entregue a Satanás, no nome de Jesus, guarda isso, tá, e aí ele continua, é, versículo 5, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que, o espírito, seja salvo, no dia, do Senhor Jesus, não é boa, a vossa jactância, estavam ensoberbecidos, não sabeis, que um pouco de fermento, leveda toda a massa, é um texto, bastante interessante, pouco explorado, pouco usado, mas ele contém, princípios, muito preciosos, para o entendimento, da doutrina cristã, em primeiro lugar, você observa, que Paulo parece, estar preocupado, pelo menos, com três coisas, nós, captamos isso, no seu palavreado, ele começa falando, sobre, a vanguarda, de pecados, praticados, pela igreja de Corinto, e ele faz, uma comparação, entre os pecados, que o povo de fora, praticava, e os pecados, que estavam sendo praticados, pelo povo da igreja, nós sabemos, que a igreja, é a luz deste mundo, e o sal, mas ao mesmo, mas ao passo, que a igreja, está na vanguarda, de pecados, inovando na área, de pecados, coisas que nem, o povo do mundo faz, isso é uma coisa, muito ruim, então Paulo, ele faz, essa primeira comparação, mas depois, ele vai falar, sobre a sua preocupação, com a vida, daquele homem, ele demonstra, uma certa, preocupação, com a salvação dele, ele vai, estabelecer, uma sentença, dramática, dizendo, que inclusive, prefere, que ele morra, mais cedo, fisicamente, a fim, de que, o seu espírito, seja salvo, no dia de Cristo, mas depois, lá no versículo 6, ele fala, que um pouco de fermento, leveda toda a massa, então, três pontos, a gente observa aí, Paulo, está preocupado, com o testemunho, que a igreja, tem para dar, ou a referência, que a igreja, deve ter, para o povo de fora, essa é a primeira questão, depois, ele mostra também, a sua preocupação, com a vida, daquela pessoa, daquele homem, porque Paulo, parece entender, que se ele continuar, descendo na banguela, do pecado, do jeito que ele vai, sem freio, ele pode perder, a sua salvação, daqui a pouco, a gente vai entrar, nesse ponto, sobre, a doutrina bíblica, da perda da salvação, que é um assunto, controverso, relativamente polêmico, nem todo mundo entende, mas você observa, que Paulo, está preocupado com isso, e depois, ele fala, que um pouco de fermento, leveda toda a massa, dando a entender, que, se aquele homem, continua daquele jeito, dentro daquela igreja, aquilo vai se proliferar, então, Paulo está preocupado, com o indivíduo, para que ele não perca, a sua salvação, ele está preocupado, com que o pecado, se prolifere, dentro da igreja, então, ele tenta tomar, uma ação enérgica, para que aquilo, não se prolifere, não se espalhe, porque um pouco de fermento, leveda toda a massa, todos poderiam ser, contaminados, com aquela, com aquele comportamento, se não houvesse, nenhum tipo de intervenção, e aí, ele mostra também, que, não é bom o exemplo, que a igreja está dando, para o povo de fora, por causa do homem, por causa da igreja, por causa do povo do mundo, quantos podem dizer amém? Então, são três pontos interessantes, mas, como eu disse para vocês, Paulo parece estar, preocupado, com a salvação, do indivíduo, ele diz, prefiro que ele morra mais cedo, do que, ele morra mais tarde, trocando em miúdos, basicamente, é isso que Paulo diz, o que seria morrer mais cedo? Morrer fisicamente, o que seria morrer mais tarde? Morrer espiritualmente, a segunda morte, a morte eterna, obviamente, se for comparada, com qualquer outra morte, das quais a Bíblia fala, obviamente, que a morte eterna, é a pior que existe, é aquele ponto, de irreversibilidade, quando a pessoa, passa para o lado de lá, e não tem mais como voltar, ela perde a comunhão, com a vida, perde a comunhão, com Deus, e a pessoa, não tem mais, a sua salvação, é possível perder a salvação? Sim, o Novo Testamento, ensina isso, muito claramente, eu não quero, dar spoiler, para a minha pregação, porque eu quero falar sobre isso, daqui a pouco, mas você deve lembrar, de passagens, que falam que, se uma pessoa, não consertasse os seus erros, em determinada área, ela sofreria, certas punições, mas se ela conseguisse, vencer, tais problemas, das quais ela foi advertida, por Jesus, ela não sofreria, certos danos, lá em Apocalipse, quando Jesus Cristo, aparece a João, ele pede para João, escrever cartas, às igrejas da Ásia Menor, a cada uma das igrejas, ele dá advertências, e a uma delas, ele diz, olha, ao vencedor, falando sobre as advertências, em relação aos problemas, que eram enfrentados, naquela congregação, ele diz, ao vencedor, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome, do livro da vida, outros textos, semelhantes, poderiam ser citados, como Apocalipse 3, 11, quando Jesus também diz, conserva o que tu tens, para que ninguém tome, a tua coroa, essa passagem, às vezes, é questionada, porque o pessoal diz, que a interpretação correta, seria que, ele está falando, sobre perda de galardão, e não sobre perda de salvação, porque como ele diz, para que ninguém tome, a tua coroa, se subentende, argumentam alguns, que coroa, da ideia de empoderamento, né, de empossamento, de autoridade, então a pessoa, na verdade, estaria perdendo, uma posição, no reino milenar, de Cristo Jesus, e aí, ela não estaria, perdendo a salvação, supostamente, mas estaria perdendo, apenas, uma posição, um galardão, uma autoridade, uma questãozinha, detalhada, na vida eterna dela, bom, por causa deste questionamento, eu gosto de citar, Apocalipse 3, 5, que diz claramente, que quem vencer, não terá, o seu nome, apagado, do livro, da vida, e aí, ele diz mais, confessarei o seu nome, diante do meu pai, e dos anjos, quando ele diz, quem vencer, em Apocalipse 3, 5, o seu nome, não será arriscado, do livro da vida, e acrescenta, dizendo, por não ter sido arriscado, eu confessarei, esse nome, diante do meu pai, diante dos anjos, fica implícito, que ele está falando, de salvação, claro, nome arriscado, ou apagado, dependendo da versão, que você estiver usando, né, nome arriscado, ou apagado, do livro da vida, já dá, a ideia, de perda de salvação, mas quando ele diz, se não for apagado, eu confesso o nome dele, diante do pai, então, é claro, que ele está falando, de salvação, porque lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, num contexto, em que alguns, religiosos judaicos, tiveram vergonha, de confessar a Jesus, por medo dos outros, Jesus Cristo disse, em Mateus 10, 32 e 33, todo aquele que confessar, o meu nome, diante dos homens, também eu o confessarei, diante de meu pai, que está nos céus, mas aquele que negar, o meu nome, diante dos homens, também eu o negarei, diante do meu pai, que está nos céus, é lógico, que o contexto fala, sobre salvação, amém gente? Agora, nesse texto primeiro, de 1 Coríntios, capítulo 5, que a gente ainda está usando aqui, para debater sobre esse assunto, você vê que Paulo, está falando sobre, uma possível morte física, daquele homem, para uma preservação, da vida espiritual do mesmo, ele diz, prefiro que ele seja, entregue a Satanás, para a destruição, da carne, não é assim que está escrito gente? Versículo 5, entregue a Satanás, para a destruição, da carne, só que ele acrescenta, a fim de que, o Espírito seja salvo, no dia de Cristo, então, para que o Espírito seja salvo, Paulo diz, prefiro que ele morra logo, prefiro que ele morra mais cedo, não é morrer espiritualmente, é morrer fisicamente, ele não está falando, sobre a destruição, da vida eterna, ele não está falando, da destruição, da vida espiritual, daquele homem, ele não está falando, sobre morte espiritual, ele está falando, sobre destruição, da, de que gente? O que é carne? Carne é corpo, eu sei que, em algumas comunidades cristãs, espalhadas pelo Brasil, as pessoas tentam espiritualizar, o significado da palavra carne, mas, por via de regra, se o contexto, não der a entender, que a palavra carne, pode ser usada, como outro sentido, ela tem que ser, interpretada como, corpo, carne, é, corpo, amém gente? Lá em Romanos 13, por exemplo, lá em Romanos, 8, 13, Paulo diz isso, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, ou seja, ele começa falando, usando a palavra carne, e termina, tratando do mesmo assunto, usando a palavra corpo, ele está falando da mesma coisa, ele não mudou de assunto, ele diz, se viver de segundo a carne, vocês estão caminhando para a morte, mas, se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, ou seja, se eu viver segundo a carne, eu morro, mas, se eu matar a carne, eu vivo, né? Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, então, carne e corpo, é a mesma coisa, basta você observar a terminologia, o palavreado de Paulo, ele diz, feitos do corpo, se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, feitos do corpo, é sinônimo de outra expressão de Paulo, que nós conhecemos bem, que é, as obras da carne, as obras da carne, são conhecidas e são, aí vem uma lista, mas, o que Paulo chamava de, obras da carne, em outro lugar, lá em Gálatas, ele usa a expressão, obras da carne, lá em Romanos, ele usa, feitos do corpo, porque obras, é uma palavra sinônima de feitos, e carne, é uma palavra sinônima, de corpo, obras da carne, é igual a, feitos do corpo, tá? São expressões diferentes, mas que mostram para a gente, o que é que Paulo tem em mente, o que é que ele quer dizer com isso, é por isso que em outro lugar, ele vai dizer, eu esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, mas lá em Gálatas 5, 23, ele diz, os que são de Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, crucificar a carne, esmurrar o corpo, mortificar os feitos do corpo, subjugar as obras da carne, é tudo a mesma coisa, amém gente? Carne e corpo é uma coisa só, quando Paulo diz, que prefere que aquele homem, seja entregue a Satanás, no nome de Jesus, isso aqui é o pulo do gato, né? Quando ele diz que, ele prefere que ele seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, isso mostra que ele está pensando, na morte física do homem, mas ele diz que essa morte física, parece promover, a vida espiritual dele, aquele homem era crente, ele era salvo, é por isso que Paulo está preocupado, com o Espírito dele e diz, rapaz, eu não sei, mas, eu quero decidir junto com vocês, vamos entregar ele a Satanás, em nome de Jesus? Entregar a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que, a fim de que, se ele continuasse vivo, daquele jeito, naquele padrão, com aquele estilo de vida, ele corria o risco, de chegar em um ponto tal, em que ele poderia ter o seu nome, riscado do livro da vida, aí você vai dizer, mas Natan, é um fim horroroso, para um crente, concordo, 100%, mas é melhor um fim horroroso, do que um horror sem fim, amém? É melhor um fim horroroso, do que um horror sem fim, então querendo ou não, no frigir dos ovos, a gente vai ver, que na verdade, vai ser até bom, para que ele morra mais cedo, ninguém sabe, o resto da história, há estudiosos que dizem, que parece que o homem, se arrepende, e o que Paulo havia decidido, aqui em 1 Coríntios, lá na epístola, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele já muda de opinião, ele diz que o pessoal, conforte ele, console ele, para ele não ficar deprimido, e ser consumido, por tamanha culpa, porque parece que o homem, se arrependeu, e ele diz, basta, a repreensão feita pela maioria, vamos consolá-lo, e provar para ele, que a gente ainda o ama, então, há estudiosos, que acreditam, que não foi preciso, levar, levar ao extremo, a decisão que Paulo toma, quando ele escreve aqui, na sua primeira carta, mas, é interessante que Paulo tenha tido essa ideia, porquê? Provavelmente, isso significa que, continuar vivendo da mesma forma, desse jeito, sem se sentir mal, quando você comete um pecado, porque se sentir mal, é bom, sabe? Entendeu isso que eu falei? Tudo bem gente? Tem gente que pensa, não, mas eu não posso me sentir mal, eu não posso ficar condenado, a condenação é do diabo, é coisa da lei, eu estou na graça, sim, nós estamos na graça, existe todo o ensinamento bíblico, a respeito disso, e a nossa salvação, não é por obras, mas, nós não podemos invalidar, o que a palavra de Deus diz, a respeito do assunto, a Bíblia fala, sobre um lado positivo, da condenação, vocês estão olhando para mim, como se fosse uma vaca, na frente de uma porteira nova, vocês já sabem o que é, uma vaca na frente da porteira nova? A vaca está acostumada, a passar por aquele caminho, para ir para o pasto, para se alimentar, quando o dono do terreno, inventa de botar uma cerca, em uma porteira, mesmo no caminho da vaca, aí ela para, e faz igual o que vocês fizeram agora, hum, é uma vaca na frente, de uma porteira nova, mas em 1 João, capítulo 3, versículo 21, está escrito, que se o nosso coração, não nos condenar, se, e somente se, como diz na matemática, se o nosso coração, não nos condenar, nós temos confiança, diante de Deus, se, diga, se, se o nosso coração, não nos condenar, o que significa? Significa que, a base, para eu ter confiança, diante de Deus, pelo que diz a Bíblia, nesse versículo, que eu acabei de citar, em 1 João 3, 21, é o que o nosso coração, nos diz, se o nosso coração, não nos condena, não é se Satanás, não nos condena, não é se o nosso amigo íntimo, ou inimigo íntimo, não nos condena, não é se o pastor, não nos condena, não é se o cônjuge, não nos condena, é se o nosso coração, porque o nosso coração, hoje, da nova aliança, é um coração, novo, não é mais um coração de pedra, Deus, cumpriu a promessa, Ele tirou o coração de pedra, e nos deu um coração de carne, o Deus que disse, das trevas, um dia, resplandecerá a luz, Ele mesmo, resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento, da glória de Deus, na face de Cristo, seja, a paz de Cristo, o árbitro, no nosso coração, Deus enviou o seu Espírito, ao nosso coração, habite pela fé em nosso coração, Cristo, irmãos, o nosso coração, na nova aliança, é uma fonte de informação segura, quando você peca, e se sente mal, isso é bom, se você peca, e se sente bem, isso é mal, crente que peca, e se sente bem, é mal, mas se ele peca, e se sente mal, é bom, esse é o único momento, em que é bom, se sentir mal, quantos estão entendendo? Porque esse tipo de peso, que é o peso da consciência, é a acusação do nosso próprio coração, eu sei que tem gente preocupada, dizendo, tudo bem Natan, eu entendi, que é do coração, que vem as informações, sobre as coisas da vida, é a lâmpada do Senhor, pela qual ele nos instrui, eu entendi, mas e se o meu coração, estiver condenando, me acusando, se ele estiver pesado, se a minha consciência, não me deixa dormir, bom, eu acabei de citar, a primeira irmã, o 3,21, mas para quem não sabe, no versículo anterior, Deus já tinha cuidado disso, ele disse, se o nosso coração, nos condena, Deus é maior, do que o nosso coração, e entende todas as coisas, não significa, que Deus simplesmente deixa para lá, mas significa, que não é o fim, da nossa vida, porque a razão, pela qual o nosso coração pesa, a razão pela qual, somos abençoados, com esta condenação, que vem do nosso coração, é para que nós, nos arrependamos, para que nós, reconhecemos o pecado, como tal, confessando o pecado, porque Deus é fiel, e é justo, para perdoar o pecado, e purificar, toda a injustiça, é para isso, que o nosso coração, nos condena, é para isso, que o nosso coração, nos acusa, é para isso, que a nossa consciência, pesa, quantos estão entendendo? Agora, se a pessoa, vive dessa forma, sufocando, esses alertas, que vem do coração, este, este mal está, esta condenação, esta acusação, este desconforto interior, se ela vive forçando a barra, vai chegar um dia, em que ela não vai sentir mais nada, é como alguém, eu, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade, na minha boca, se eu pegar, um café quente, não precisa ser tão quente, assim, escapelando não, mas, é só quente, se eu colocar na minha boca, eu queimo o céu da língua, eu queimo o céu da boca, queimo a língua, queimo os lábios, queimo tudo, e eu já vi pessoas, que tiram o café do fogo, e fazem assim, essa pessoa, nasceu com um dom, não foi um dom não, querido, isso aí, ela conseguiu, ao longo dos anos, queimando, 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 até perder a sensibilidade, quantos estão me ouvindo? Gente, as pessoas, que conseguem tomar café muito quente, não tem nada a ver, com perda de salvação, é só um exemplo, para ninguém confundir as coisas, que o povo da igreja, é meio abestalhado, às vezes, mas quem toma café quente, vai para o inferno, ficou sabendo? Eu não disse isso, diga, o pregador não disse isso, eu acho importante, chamar a atenção, porque às vezes, tem gente se esforçando, para falar uma coisa, que eu não disse, eu não disse isso, é só um exemplo, é da mesma forma, que nós também, forçando a barra, espiritualmente falando, vamos perdendo esta acusação, que é benéfica, esta condenação, que é positiva, porque nós vamos sufocando, os alertas, que vem do nosso espírito, que vem do nosso coração, há uma experiência, que foi feita, numa universidade dos Estados Unidos, há muito tempo atrás, que inclusive, virou até, anedota, virou uma, uma ilustração, mas, é um fato, considerado como científico, embora algumas pessoas, digam que não, mas se você pesquisar, depois você vai encontrar, uma determinada universidade, há muitos anos atrás, fez uma experiência, com um sapo, eles pegaram, um determinado sapo, eu não sei se funciona, com todo tipo de sapo, mas eles pegaram um sapo, e colocaram esse sapo, dentro de uma água fervente, e ele pulou para fora, na mesma hora, pelo choque térmico, ele não tinha, a sensibilidade, para perceber, a mudança da temperatura, depois colocaram, o mesmo sapo, dentro de uma água natural, numa panela, vamos colocar assim, e aquela panela, foi aquecida no fogo, e ele não percebeu, a graduação da temperatura, que o levou a morte, e ele morreu cozido, ali dentro, porque não percebeu, o que estava acontecendo, então é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso, a pessoa vai se adaptando, vai se acostumando, vai sufocando, os alertas, que vem do coração, chega um momento, em que ela não liga mais para nada, e pode correr o risco, de chutar o pau da barraca, e mandar Jesus, para o quinto dos infernos, sabia que tem gente assim, que diz, ah, não quero saber mais, com esse negócio de evangelho, de Jesus, isso aí é besteira, nem me perturbe, nem me incomode, eu já fui da igreja, eu nasci na igreja, cantava na igreja, eu já estive lá, não quero conversa com isso não, vá para o inferno, que te carregue, tem gente que fica assim, que acaba chegando nesse estágio, gente, para perder a salvação, não é tão fácil, a Bíblia ensina, sobre a possibilidade, 1 Coríntios capítulo 5, como a gente viu, demonstra isso, Paulo está preocupado, com a salvação do Espírito do homem, ele diz, prefiro que ele seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo, no dia de Cristo, como diz o carioca, ruim de tudo, ruim de tudo, dos males o menor, porque, por mais que ele morra mais cedo, pelo menos, pelo menos, ele não perde a sua salvação, ele não tem o nome arriscado, do livro da vida, como Jesus Cristo alertou, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, não é? Mas, o que é que eu estava falando? Eu ia falar uma coisa importante, gente, muito obrigado, olha, para onde eu for pregar agora, vocês vão ter que ir comigo juntos, para ficar me lembrando das coisas, não é tão fácil, perder a salvação, como às vezes, algumas pessoas pensam, tem gente que dá essa ideia, ah não, fulano de tal pecou, eita, perdeu a salvação, agora já era, aí quando é, no próximo culto, ele vem para a igreja, se arrepende, o pessoal, opa, já foi salvo de novo, se reconciliou, aí no outro final de semana, peca de novo, perdeu de novo, mas não tem problema não, terça-feira ele é salvo de novo, se Deus quiser, gente, o crente não perde a salvação, por causa de um pecado cometido, aí você pode pensar, até um pecado cabeludo, mais cabeludo do que o desse rapaz? Alô, tem gente aqui hoje à noite? mais cabeludo do que o desse rapaz? Sim, é possível, você perder a sua salvação, mas não é tão fácil, como você está pensando, em primeiro lugar, você não é salvo, porque você consegue viver sem pecar, porque se fosse por isso, ninguém aqui ia entrar no céu, eu estou vendo que falta um pouco de entusiasmo, eu entendo, mas se fosse por causa de boas obras, comportamento apropriado, porque você não peca de jeito nenhum, você nunca ia entrar no céu, como é que nós somos salvos? A Bíblia diz, aquele que crê no seu coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, confessar a esse Jesus vencedor da morte, como o Senhor da sua vida, será salvo, porque é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação, você crê e confessa, então você é salvo, não é porque você para de pecar, que você é salvo, então, eu não vou perder minha salvação, porque eu ainda cometi pecados, depois de crente, depois de nascido de novo, depois de ter sido salvo, se eu não fui salvo, porque parei de pecar, eu não posso perder minha salvação, por causa de algum pecado, não pode ser assim tão simples, quando vocês estão me ouvindo? Mas, uma vida de pecados, obviamente, que pode me levar para um caminho do qual não tem volta, é por isso que Paulo está preocupado com ele, é por isso que Paulo diz, olha, eu acho que é melhor a gente intervir na situação, quero que por favor, vocês se reúnam comigo, no nome de Jesus, e vamos entregar a ele a Satanás, para ele morrer logo, é forte Brasil, vocês estão me ouvindo gente? Mas ele pode, ir piorando, ir piorando, cada vez mais, até chegar em um ponto, em que ele simplesmente negue, a Jesus Cristo, ele pode, chegar nessa condição, a salvação, é uma porta, e um caminho, é uma porta estreita, e um caminho estreito, a porta, é quando você faz essa confissão, com convicção no coração, você crê e confessa, é a porta, mas o caminho, é toda a sua vida, mas se a pessoa começa a retroceder, ela está retrocedendo, para a destruição da sua própria vida, para a perdição da sua alma, ela retrocede, mas se retrocede muito, ela vai chegar exatamente, no ponto, de onde ela começou, e se ela ousar, ir mais longe, ela atravessa, no sentido inverso, e vai para o lado de lá, então ela perde a salvação, mas perder a salvação, gente, não é o que as vezes, a gente pensa, não é porque a pessoa, saiu da igreja, ou porque a pessoa está no mundo, ou porque a pessoa, voltou a dançar, é o tchan, não é o tchan, mas hoje não, mas eu sei que tem umas coisas parecidas, é porque a pessoa está no mundo, ah, está bebendo, está isso, você não sabe a angústia, que esse crente desviado sente, você não sabe como é que ele dorme, você não sabe o que é que ele sente, quando coloca a cabeça no travesseiro, muitas pessoas as vezes, vão para o mundo, e vão viver uma vida de pecados, porque não conseguiram refrear os impulsos da sua carne, não é porque rejeitaram Jesus, não é porque negaram Jesus, elas até, não todas, tá gente, mas algumas, se você conversa com elas, elas dizem que sabem que estão erradas, erradas, e precisam se consertar, choram, sofrem, quando houve pregação, se arrependem, vão para o chão, mas está lá de novo na bebida, está preso lá no cigarro, preso na fofoca, na mentira, as vezes é por causa da fraqueza da carne daquela pessoa, então não somos nós que vamos dizer, fulano de tal perdeu a salvação, porque eu vi ele bebendo rumo ao Tila, fulano de tal está com cheiro de cigarro, esse aí já está nos infernos, nós não sabemos, nós não sabemos, então a gente não vai decidir, quem é que continua salvo, e quem é que já perdeu, vocês estão me entendendo gente? É importante a gente falar sobre isso, porque, primeiro, a gente se coloca, no nosso lugar, nós nos colocamos em nosso lugar, sabemos que devemos nos preocupar com os nossos irmãos, que porventura se desviem, mas da forma correta, sem arbitrariedade, sem condenações, porque as vezes a gente vai além, do que a gente deveria fazer, eu acredito que nós devemos intervir, devemos arrebatá-los do fogo, como diria Judas, a gente tem que fazer alguma coisa, em relação a esse povo que a gente ama, que está ficando frio, que está ficando fraco, em Hebreus 10,25, a Bíblia diz, não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns, antes, pelo contrário, nós devemos admoestar, que é advertir pela falta, censurar, repreender, nós devemos admoestar, e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vemos que o dia se aproxima, ou seja, a Bíblia diz que nós devemos intensificar, inclusive, as admoestações, àqueles que estão esfriando, deixando de se congregar, deixando de vir para a igreja, mas a gente tem que saber exatamente, como fazer isso, porque as vezes, a gente faz, a gente piora a situação da pessoa, eu me lembro de uma história que me contaram, com certeza deve ser uma piada, mas eu me lembro de uma história que me contaram, quando eu ainda morava no Ceará, lá em Fortaleza, disse que uma pessoa foi evangelizar na praia, só que era aquele crente meio fanático, meio doido, aí chegou para uma pessoa assim, vem cá que eu quero falar para você de Jesus, ele disse, não, eu quero ficar com isso, vem cá que eu estou falando, a pessoa diz, quer saber, eu vou logo dar atenção a esse doido, porque se eu não der atenção, ele vai me alugar aqui a tarde todinha, fale logo, por favor, aí o crente falou, falou, e se você quer aceitar Jesus, ele disse, agora, aí ele, baixa a cabeça, ele baixou a cabeça, aí orou por ele, aí o cara, muito obrigado, você levantou, já deu as costas, espera aí, eu estou achando que você vai se desviar, às vezes a gente é assim, meio exagerado, aquele crentão chato, entrando demais, inconveniente, e você pode evangelizar pela sua vida, sem precisar ser aquele crente chato, entrão, implicante, que coloca o dedo, pela sua vida, pelo seu comportamento, você pode salvar um parente seu, inclusive a gente tem recomendações sobre isso, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, ele diz, se alguma mulher é casada com um homem, que ainda não obedece a palavra, que ele seja ganho, sem palavra alguma, ao observar o vosso procedimento, então, é bíblico salvar os que convivem conosco, sem necessariamente falarmos com palavras, às vezes, somos tão chatos, tão implicantes como crentes, em nome da verdade, que a gente espanta as pessoas, do Evangelho, e de Jesus, e muitos poderiam dizer, muitos dos nossos parentes poderiam dizer, não, você é chato demais, seu comportamento, grita tão alto, que eu não consigo ouvir o que você diz, isso, desfaça, fica olhando para frente, ninguém vai desconfiar, que eu estou falando contigo, mas alguém perguntaria, Natan, é possível mesmo, que um crente, mesmo sendo salvo, morra, por causa de pecado? Sim, é completamente possível, ainda que a história, de 1 Coríntios capítulo 5, não tenha se consumado, a sentença, que Paulo gostaria, de estabelecer, na vida daquele homem, não tenha se consumado, pelo que parece, ter sido revertido, pelo que se encontra lá, em 2 Coríntios, não é? Mas, nós temos o exemplo, de 1 Coríntios capítulo 11, onde, tudo indica, que muitas pessoas, já tinham morrido, lá em 1 Coríntios 11, do 27 em diante, ele diz, por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice, do Senhor, indignamente, diga, indignamente, quantos aqui, sabem, que há uma diferença, entre tomar a ceia, indignamente, e ser indigno, para tomar a ceia? É, eu acho que eu não perguntei direito, eu vou falar novamente, quantos aqui sabem, que há uma diferença, entre, tomar a ceia, do Senhor indignamente, e ser indigno, para tomar a ceia? Há uma diferença, Paulo não está falando, que os crentes, são indignos, de tomar a ceia, ele está falando, de crentes, dignos, de tomar a ceia, tomando a ceia, de forma indigna, indignamente, se eu não me engano, se o supletivo não me falha, é um modo, é um advérbio de modo, ele está falando, sobre a atitude, o comportamento, a forma, que os corintios, estavam praticando a ceia, se Jesus morreu por eles, obviamente, que eles podem participar da ceia, eles confessaram Jesus, são salvos, são crentes, podem participar da ceia, mas só que eles estavam, participando da ceia, de forma errada, de forma indigna, Paulo não está dizendo, que eles não são dignos, Paulo está dizendo, que eles estão se comportando, de forma indigna, quantos entendem a diferença? Aí ele diz, que quem tomar a ceia, indignamente, será réu, réu do corpo, e réu do sangue do Senhor, examine-se, não é examine um amigo, não é o coleguinha do lado, ele diz, examine-se, pois o homem, isso serve para as mulheres também, amém gente? Examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim, coma do pão, e beba do cálice, então ele não disse, para não comer e não beber, ele disse, coma e beba, mas da forma certa, não de forma indigna, mas de forma digna, e a dignidade aqui, depende da forma que a pessoa se vê, ou seja, ela primeiro tem que se auto examinar, aí ele diz, versículo 29, quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juiz para si, eu quero que você observe, a semelhança entre os versículos 29, e o versículo 27, no 27, ele disse, que quem come e bebe, indignamente, vira réu, será réu, é crente, é salvo, mas vira réu, claro que as palavras, réu, juiz, sentença, estão interligadas, agora no versículo 29, ele diz, que quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo, o juízo, ou sentença, vem do juiz, isso quer dizer, que esta pessoa, é aquela que virou o réu, então, tomar a ceia indignamente, é a mesma coisa, que comer e beber, sem discernir o corpo, qual é a indignidade praticada, qual era a forma indigna, que os corintios estavam praticando a ceia, a forma que eles lidavam uns com os outros, a gente não tem tempo para mergulhar no contexto, mas vocês podem olhar depois no meu site, natanrufino.com.br, ou procura lá no meu podcast de áudio, no meu canal do YouTube, ou no meu aplicativo, dentro do Telegram, não importa, procure a pregação sobre a ceia, que eu faço de uma hora, uma hora e meia, falando só sobre isso, versículo por versículo, e você vai poder entender um pouco melhor, não dá para a gente pregar, a Bíblia toda numa noite só, então não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas o fato é, que o problema aqui dos corintios, é porque, como disse Paulo, eles não discerniam o corpo de Cristo, amém gente? Discernir o corpo de Cristo, não é falar as palavras mágicas corretas, na hora da hóstia evangélica, não é isso? Corpo de Cristo, amém. Não é isso? Discernir o corpo, é saber, o valor que os irmãos têm, é saber a consideração que eu tenho que dispensar para os meus irmãos, porque Jesus Cristo morreu por eles, o contexto mostra isso, eles estavam menosprezando os que não tinham nada na igreja, eles estavam se ajuntando para pior, eles não estavam se amando e se perdoando, cada um estava tomando antecipadamente a sua própria ceia, mas a ceia tinha um sentido de comunhão, e estava tudo errado, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, e por causa disso, é que eles estavam se transformando em réus, porque esta forma de participar desta ceia, que tem que ter significado sagrado, a forma de participar desta ceia, esta forma de participar da ceia, é indigna, é correta, é incorreta, e por causa disso, eles estavam virando réus, e estavam sendo julgados, e aí no versículo 30 ele diz, agora eu vou dizer, eis aí a razão, porque, há muitos fracos nessa igreja, há muita gente doente, e não é pouca gente que morre não, Paulo disse, eis aí a razão, vocês queriam saber, porque está morrendo tanta gente, quer saber, porque tem tanta gente doente, gente fraca espiritualmente, está aí, está aí, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, estão tomando a ceia de forma indigna, e vocês com isso virão réus, sobre os quais virão a sentença do juiz, Deus que é o juiz, julga, estabelece a sentença, e o povo morre, digam amém gente, pelo amor de Deus, eis porque, há muitos fracos doentes, e não poucos que morrem, porque, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, julgados por quem? Por quem? Por Deus, se nós nos julgássemos, não seríamos julgados por Deus, mas, quando julgados, subentende-se, julgados por Deus, na verdade, estamos sendo disciplinados, pelo Senhor, para, olha aí, o objetivo, e o propósito, da coisa toda, ele diz, para, não sermos condenados, com o mundo, qual é a condenação do mundo? O lago de fogo que sofre, não necessariamente, do mundo, porque Deus não fez o inferno, para o mundo, nem para os seres humanos, a gente sabe, Jesus deixou isso bem claro, ele disse que o inferno, foi criado para o diabo, e para os seus anjos, mas ao mesmo tempo, a gente aprende, pelas palavras de Paulo, que Deus não quer, que nós nos associemos, com Deus e com os demônios, não podemos ser participantes, da mesa de Deus, e da mesa dos demônios, quando nos associamos, com os demônios, obviamente, vamos ter as mesmas consequências, destinadas a ilas, então o homem, vai parar no inferno, não porque Deus, tenha criado o inferno, para os homens, mas, ele consegue, acabar chegando lá, só que o curioso, é que ele diz, para vocês não serem, condenados com o mundo, para vocês não passarem, pela mesma condenação, para vocês não experimentarem, o mesmo tipo de juízo, vocês estão, sofrendo, esta sentença, que é, a morte física prematura, claro, ele aqui menciona, fraqueza espiritual, doença, e o extremo, a morte física, em situações extremas, é preciso, medidas extremas, e a gente viu isso, em 1 Coríntios 5, e agora a coisa se repete, em 1 Coríntios capítulo 11, um homem, que tinha relações sexuais, com a mulher do pai dele, que Paulo disse, é melhor morrer, é melhor que ele morra logo, é melhor que ele morra, fisicamente, a fim de que o Espírito, seja salvo, e aqui Paulo repete, a mesma coisa, muitos estão morrendo, para não serem, condenados com o mundo, quantos estão entendendo? É a disciplina do Senhor, morte, física, prematura, tudo bem, tudo bem, no final das contas, vai ser até bom, né? Porque a pessoa é tirada da terra, para que ela não continue aqui, descendo na bangala do pecado, do jeito que ela vai, e não chegue em uma situação espiritual, tal, onde ela tem o seu nome riscado, do livro da vida, tudo bem, dos males o menor, mas gente, o nosso alvo, é mais do que isso, amém irmãos? mas é importante a gente saber, que isso está na Bíblia, quantos concordam comigo? É importante a gente saber, que isso está na Bíblia, por quê? Porque senão, se a gente só comer, aquilo que a gente quer, a gente vai morrer do jeito, que a gente não quer, eu estou falando sobre, uma dieta espiritual, balanceada, no mundo natural, eu já ouvi uma frase, que dizia, que a gente come muito, e se nutre pouco, pegou a visão? come muito, e se nutre pouco, eu acho que, é bem parecido, na nossa dieta espiritual também, porque tem muita gente, que tem uma teologia, uma teologia seletiva, sabe? Já vira aquela brincadeira, de criança, que eles desenham, uns quadradinhos, colocam os números, e aí eles tem que sair pulando, de casa em casa, e às vezes saltear, como é que fala isso em português? Bypass, hã? Não, é passar, é, fica pulando até chegar no céu, não tem o céu? no final, só que aí parece, que quando tem uma pedra, numa casa, ele tem que, é, não pular naquela casa, mas pular sobre ela, para a próxima casa, né? É mais ou menos isso aí, às vezes tem gente, que parece que tem uma teologia, seletiva, eles, pegam um versículo sim, um versículo não, eita, essa passagem? Não, essa passagem sim, eita, esse texto não, esse texto sim, e aí, essa teologia seletiva, ela, ela cria um crente, fraco, incapaz de entender, certas coisas, relacionadas ao caráter de Deus, porque dos dois textos, que nós lemos, e veja que são apenas dois textos, né? Tem muita coisa, que a gente poderia mostrar, mas são suficientes, esses dois textos, mostram, que o juiz, é Deus, porque quando Paulo diz assim, eu, eu quero que vocês se reúnam comigo, para que este homem, seja, entregue a Satanás, no nome de Jesus, o que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer, que como representante, de Jesus Cristo, ele ousa, entregar aquele homem, a Satanás, Paulo ousa, fazer aquilo, porquê? Em nome de Jesus, porque é uma coisa, que Jesus faria, ele, Paulo, não faria uma coisa, não sentenciaria, algo, que o próprio Senhor Jesus, não faria, não em seu nome, Paulo não poderia, fazer uma coisa, em nome de Jesus, como representante, de Jesus, usando o seu nome, como quem tem uma procuração, como seu embaixador, ele não poderia, fazer uma coisa, em nome de Jesus, que o próprio Jesus, não faria, vamos lá gente, estou pregando muito bem, hoje a noite, cadê os amens, aleluia? Se Paulo disse, que ele seja, entregue a Satanás, em nome de Jesus, é porque, este tipo de sentença, aplicada, é uma coisa, bíblica, divina, que o próprio Deus faz, como, inclusive, a gente viu, em 1 Coríntios 11, porque lá, é dito, com todas as letras, ele diz, se nos julgássemos, não seríamos julgados, mas, quando somos julgados, estamos sendo disciplinados, pelo Senhor, e o que Paulo chama, de disciplina do Senhor, no contexto ali, é aquela fraqueza espiritual, aquela apatia espiritual, a falta do fervor, e do calor do Espírito, deveria estar presente, na vida do crente, a doença, e a morte física, podem dizer, amém ou ai de mim, porque é verdade, de todo jeito, mas ai, quando a gente começa a falar, sobre pecados, que acabam trazendo, sentenças, de morte física, e eu não sei exatamente, em que momento, a gente vai entrar, na morte espiritual, porque eu quero falar um pouco, sobre isso também, se não der tempo, a gente falar hoje, a gente vê se fala amanhã, tá? Mas, antes da gente, avançar um pouco mais, é interessante, que a gente entenda, que, pecados, causam a morte, mas, podem causar a morte, porque existem, pecadinhos, e pecadões, amém gente? Todo mundo sabe disso, aqui nessa igreja? Eu sempre faço uma pausa, quando eu digo isso, porque a grande maioria, dos crentes, tem a mania, de dizer, que não existe, esse negócio, de pecadinho e pecadão, é ou não é? Não, vamos lá gente, estou falando de vocês não, podem confirmar, estou falando dos primos de vocês, dos colegas de trabalho, do pessoal da família de vocês, tem crente, não estou falando de vocês, olha para a frente, disfarça, ninguém vai se confiar, que é contigo, tem crente, que pensa, que não existe, pecadinho e pecadão, mas existe, tá? É uma doutrina, bíblica, a Bíblia ensina, que há pecados, mais graves, do que outros, e antes de eu provar, isso para você, com alguns versículos, da Bíblia, eu quero dizer, que até o bom senso, mostra para a gente, que isso é verdade, no mundo do direito, por exemplo, quando um determinado acontecimento, é levado ao tribunal, e aquilo vai ser julgado, existem características, envolvendo o incidente, que podem se transformar, em atenuantes, ou agravantes, por quê? Porque vamos supor, que alguém matou outra pessoa, mas se foi premeditado, se ele pensou, se houve requintes, de crueldade, então você observa, que são agravantes, mas existem situações, que são atenuantes, por quê? Porque foi ali no calor do momento, foi para tentar se defender, ele exagerou um pouco, mas ele não pediu por aquilo, ele não queria aquilo, não era a intenção, então tudo é considerado, isso mostra, que você não pode, nivelar, todos os acontecimentos ruins, de uma forma só, da mesma, da mesma forma, a gente não pode dizer, que todo pecado é igual, falando ainda, por exemplo, de crimes, ou infrações, você não pode igualar, uma pessoa, que porventura, atravessa em um sinal vermelho, sei lá, atravessou de forma consciente, porque quis, de repente, estava com dor de barriga, estava com pressa, queria chegar em casa logo, e atravessou o sinal vermelho, você não pode julgar, uma pessoa, que atravessou um sinal vermelho, tão culpada, quanto uma pessoa, que entra num banco, para assaltar o banco, e porque tem uma criança, de dois anos de idade, chorando, ele dá um tiro na cabeça, da criança de dois anos, para poder roubar em paz, você não pode dizer, que é a mesma coisa, você não vai dizer para mim, que os dois, tem que ser culpados, da mesma forma, quantos estão entendendo, o que eu estou falando? Embora existam, as suas implicações, em cada um dos exemplos, que eu dei, há uma diferença, entre erros e erros, infrações e infrações, pecados e pecados, aí se você me diz, Natan, mas tem versículo bíblico, que mostre, que há pecados, mais graves, do que outros, que há pecado menor, e pecado maior, é claro que tem, muitos versículos, mas para a gente, não falar tanto, eu vou citar, apenas três passagens, no novo testamento, em Mateus capítulo 12, versículo 32, Jesus disse, se alguém proferir, alguma palavra, contra o filho do homem, ser-lhe-a isso perdoado, mas se alguém falar, contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir, então tem pecado, que Jesus disse, que dá para perdoar, mas tem pecado, que não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra, bufo, como diz o cearense, é sério ou não é? Não dá para perdoar, nem nessa vida, nem na outra, e é curioso, Jesus Cristo dizer assim, nem nessa vida, nem no porvir, isso deixa implícito, que parece que tem pecados, que talvez não dê tempo, de perdoar aqui, mas talvez, sejam perdoados lá, tem muita gente, que pensa, que Deus é carrasco, duro, cruel, e pensam, que é muito fácil, perder a salvação, mas irmãos, Deus é um juiz, reto e justo, Ele não vai condenar, de forma incoerente, Ele não vai punir, de forma injusta, incorreta, Deus não pune, sem motivo, ainda mais, a condenação eterna, algumas pessoas dizem, ah, mas fulano de tal, sei lá, pecou, e não confessou, e não se arrependeu, não ferrar as paz com Deus, morreu, foi para o inferno, não foi? como é que você sabe? Como é que você sabe? Ah, mas eu não vi Ele na igreja, Ele não deu o dízimo, depois daquilo, Ele não participou de nenhuma ceia, irmãos, quem sabe, o que está no coração do homem? Eu vou dar um exemplo, vocês que são maus, vocês sabem que vocês são maus? O pessoal ainda diz amém, o povo bonzinho, mas Jesus diz assim, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, Celeste, não dará coisas boas, aqueles que lhe pedirem, qual é o pai, que sendo mal, sendo mal, porque Jesus quis dizer isso, vocês que são maus, qual o pai, que sendo mal, se o filho pedir pão, ele vai dar pedra, se o filho pedir peixe, ele vai dar cobra, se o filho pedir ovo, ele vai dar escorpião, o pai que é mal, se o filho pedir uma coisa assim, você não vai dar algo pior, o pai que é mal, se você, que é pai, que é mãe, brigasse com o seu filho, e o seu filho saísse de casa, xingando, gritando, falando palavrão, tudo que lhe presta, batesse a porta ali da casa, fosse embora, e nesse desespero, ele morresse atropelado naquele mesmo dia, você perdoaria o seu filho, mesmo que ele não tenha tido tempo de se retratar? só quem é mãe e quem é pai, diz aí para mim, para eu ouvir, sim ou não? Por quê? Porque você ama, porque você perdoa, porque você compreende, o amor que um pai e uma mãe tem, é tão grande pelo seu filho, que o pai e a mãe se iludem, pensando que o filho é dele, né? Eu sou pai há poucos anos, e é um amor tão grande, que a gente se ilude, pensando que é nosso filho, mas é filho de Deus, a gente só tem a responsabilidade de cuidar, eu acredito que Deus coloca isso dentro de nós, por causa desta responsabilidade, cuidar dos filhos que pertencem a Deus, mas é um amor tão grande, tão grande, que você perdoa sem ele pedir perdão, perdoa sem ele se retratar, é uma coisa profunda e inexplicável, irmãos, se vocês que são maus, sabem que perdoariam, imagina Deus, como não perdoaria também? Ah, não deu tempo, ah, isso e aquilo, ah, morreu no acidente, não falou ainda, as palavras mágicas, me perdoa meu Deus, em nome de Jesus, morreu antes, gente, Deus vê os corações, é por isso que Jesus diz, tem pecados, que vão ser perdoados, somente do lado de lá, porque não deu tempo para perdoar do lado de cá, ô glória, mas não é todo pecado, ele mostra que há uma diferença, falar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra, e aí em João 19 e 11, numa discussão entre Jesus e Ponce Pilatos, Pilatos interrogou ele, perguntando alguma questão a respeito do que ele tinha feito, e Jesus parece que não falava, aí Pilatos diz, você não sabe que eu tenho autoridade, para te soltar, e tem até autoridade para te crucificar, aí Jesus diz, nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem, maior o quê? Pecado o quê? Não, pecado maior, maior o quê? Maior o quê gente? Pecado o quê? Maior o quê? Pecado o quê? Pecado maior, maior pecado, então tem pecado maior do que outro, tem ou não tem? Jesus disse, tem, maior pecado tem, então existe pecado maior, e pecado menor, em 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17, ele disse, se alguém vir, ou como a gente falou hoje em dia, se alguém ver, seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, olha só como ele faz uma ressalva, se alguém ver o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, porque tem pecado que mata, tem pecado que não mata, pecado que não é para a morte, mas tem pecado que mata, se alguém ver o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, aí sim, pedirá, Deus lhe dará a vida, aos que não pecaram para a morte, há pecado que mata, há pecado para a morte, por esse eu não digo que rogue, toda injustiça é pecado, mas tem pecado que não é para a morte, não é curioso isso gente? Sim ou não? Isso quer dizer o quê? Que há pecado que mata, enquanto há pecado que não mata, há pecado que tem perdão, pecado que não dá para perdoar, nem nessa vida, nem na outra, tem pecados maiores, do que outros, então não vem dizer para mim, que não existe esse negócio de pecadinho e pecadão, claro que os pecados mais graves, serão considerados assim, por Deus, e Ele que é o juiz de todos, estabelecerá a sentença devida, a cada um, diga amém, agora, quais são os pecados maiores, quais são os pecados menores, quais são os pecados para a morte, tem gente que diz, Natan, que versículo preocupante, há pecado para a morte, e João diz que por este pecado, não é para orar, que Deus talvez até nem perdoe, se pecou para a morte, então pelo amor de Deus, me diga que pecado é esse, para eu poder pecar em paz, que a pessoa quer excluir a lista, para eu poder pecar em paz, bom, vai depender, se João está falando de morte física, ou de morte espiritual, porque há uma controvérsia aí, entre os estudiosos, alguns são partidários da ideia, de que João estava falando da morte espiritual, da perda da salvação, enquanto outros acreditam, que ele falava simplesmente, sobre a morte física, sem necessariamente, haver a perda da salvação, o texto parece não ser muito claro, o fato é, por outros textos da Bíblia, que a gente sabe, que as duas coisas são verdadeiras, tem pecado que mata espiritualmente, embora a pessoa continue viva fisicamente, tem pecado que a pessoa morre fisicamente, sem necessariamente ter morrido espiritualmente, quantos estão me acompanhando? A gente viu, em 1 Coríntios capítulo 5, um homem que seria morto, fisicamente, mas continuaria vivo espiritualmente, outros irmãos de Coríntios, estavam morrendo fisicamente, mas continuavam vivos, espiritualmente, estavam morrendo fisicamente, para não serem condenados com o mundo, curiosamente, os pecados de 1 Coríntios 5, ou vamos dizer assim, o pecado de 1 Coríntios 5, era de ordem sexual, o homem estava tendo relações sexuais, com a mulher do pai dele, os pecados de 1 Coríntios capítulo 11, eram pecados de ordem de relacionamento interpessoal, porque o povo que estava sendo julgado, e morrendo fisicamente mais cedo, era o povo que não estava amando como convém, o que é muito interessante de se observar, porque a sentença que veio sobre o homem de 1 Coríntios 5, por causa de pecado de moralidade sexual, também veio sobre os irmãos de Coríntios, por causa de falta de amor e falta de perdão, alô? porquê que é importante a gente perceber isso? para a gente não pensar, ah, mas o meu pecado não é tão cabeludo assim, ah, mas o meu pecado é diferente dos outros, às vezes nos orgulhamos de não pecarmos nas mesmas coisas que outros pecam, mas isso não quer dizer que o nosso pecado não seja grave, quantos estão entendendo? agora se existe pecadinho e pecadão, se há pecado menor e pecado maior, obviamente que o pecado maior, tem que ser aquele que fere as coisas mais valiosas, mais espirituais e mais importantes, é por isso que eu costumo dizer gente, que um pecado espiritual, às vezes é mais grave do que um pecado carnal, uma pessoa que não perdoa a outra, que guarda mágoa, sentimento de vingança e por ela mataria, aquele irmão, uma pessoa dessa está em uma situação mais grave, do que alguém que fuma cigarro escondido atrás da porta, quantos estão entendendo? eu não estou dizendo que você precisa fumar cigarro atrás da porta, e parar de odiar o irmão, eu não estou dizendo isso, tá gente? Ah, graças a Deus, eu acho que eu posso fazer isso, fumar cigarro também faz mal, também é pecado, num certo sentido, né? Mas, pecados carnais, não são tão graves, quanto pecados espirituais, ódio, a Bíblia fala que quem odeia o seu irmão, está escrito isso, tá gente? A Bíblia diz, quem odeia o seu irmão, é assassino, e vocês sabem, isso é um argumento do texto, e vocês sabem que um assassino, não tem a vida eterna permanente nele, ou seja, ele não vai estar salvo para sempre, um assassino, não tem a vida eterna permanente em si, eu fico impressionado, às vezes, quando eu vejo as pessoas, que tentam aparentar, tamanha santidade, mas, no linguajar delas, a gente observa, falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia, isso também é ser santo, amar, perdoar, ser compassivo, fraternalmente amigo, isso também, é viver em santidade, quantos estão entendendo? Então, todo mundo gostaria de saber, Natan, tá, me dai um conceito, geralzão, do que é pecado, nós temos dois textos, no livro de Tiago, que talvez nos ajude a entender isso, em Tiago capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, cada um é tentado, pela sua própria concupiscência, concupiscência é sinônimo de desejo, vontade, cobiça, cada um é tentado, pela sua própria cobiça, quando esta, o atrai, e seduz, então, se ele está falando de tentação, e depois ele vai explicar, depois que, ele diz assim, então, a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado, o pecado, uma vez praticado, consumado, ele gera a morte, e ele continua, mas ele está falando sobre, o surgimento do pecado, ele diz que tudo parte, deste desejo próprio, desta vontade própria, desta concupiscência, que é própria, ao indivíduo, ele diz, cada um é tentado, ele está falando com crentes, ele não está dizendo, que os crentes não são tentados, foram um dia, cada um de nós, foi, não, ele está dizendo, cada crente é, ele disse, cada um é, é ou foi gente? É, está falando aí no presente, cada um de nós, é tentado, quando atraído, e engodado, pela própria concupiscência, pela própria vontade, isso nos mostra, que aquilo, que nos tenta, é uma coisa muito particular, eu não sou tentado, pela tua concupiscência, e você não é tentado pela minha, aquilo que pode ser, uma tentação para mim, talvez não seja para você, você pode ser tentado, numa área que eu não sou, e vice-versa, porque cada um é tentado, pela própria concupiscência, quantos estão entendendo? E não é pecado, ser tentado, tá? Porque se fosse pecado, ser tentado, Jesus teria pecado, porque foi tentado, mas a Bíblia diz que ele nunca pecou, amém? Então, não é pecado, ser tentado, a tentação, é o impulso, da natureza caída do homem, para querer pecar, não é pecado, querer pecar, a tentação, para o pecado, é a tentação, tecnicamente falando, tentação é tentação, mas é interessante, que ele tenha dito, que cada um é tentado, quando é atraído, e engodado, pela própria vontade, desejo, cobiça, concupiscência, então, com base em Tiago, capítulo 1, versículo 14, a gente pode dizer, que pecado, é fazer, aquilo que a gente quer, mas não pode, concordam? É fazer, aquilo que eu quero, mas não posso, aquilo que eu não posso, embora eu queira, vai ser pecado, eu quero, mas não posso, isso, vai ser pecado, se eu praticar aquilo ali, vai ser pecado, só que ao mesmo tempo, em Tiago capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, todo aquele que sabe, que deve fazer o bem, e não faz, nisso, está pecando, agora é o oposto, no primeiro texto, ele falou sobre pessoas, que vão fazer, o que é errado, sem poder, e agora ele fala, de pessoas, que não fazem, o que é certo, por não querer, ele diz, aquele que sabe, que deve fazer o bem, e não faz, nisso, está pecando, quando você sabe, que não deve, fazer certa coisa, mas faz, você peca, mas quando você sabe, que deve fazer certa coisa, e não faz, você peca, quantos entenderam? Quem sabe, que não deve fazer, certas coisas, mas fazem, estão pecando, e quem sabe, que deve fazer, certa coisa, e não faz, também está pecando, você sabe, por exemplo, a ninguém devais, a ninguém devais, coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis, uns aos outros, então você, deve, amar, se você sabe, que deve, fazer o bem, e não faz, você está pecando, então, é pecado, fazer o que não deve, mas é pecado, não fazer, aquilo que você deve, amém gente? É pecado, fazer o que é proibido, mas é pecado, não fazer, o que é exigido, todos estão entendendo? Não amar, não perdoar, sentimento de mágoa, vingança, também é pecado, porque a Bíblia, manda, que nós devemos amar uns aos outros, não como nós nos amamos, tá? Tem crente que pensa, que deve amar assim, não, tenho que amar, como eu me amo, amar o próximo, como a mim mesmo, não, isso é coisa da lei gente, isso é obsoleto, é ultrapassado, isso é coisa lá de Levítico, capítulo 19, versículo 18, o novo mandamento, não é esse, o novo mandamento é, que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou, é isso que diz, lá em João 13, 34, em João capítulo 15, versículo 12, novo mandamento vos dou, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, então se você não está amando, esta pessoa com quem você convive, do jeito, que Jesus te ama, não é do jeito, que você se ama, você não pode me amar com esse amor, fuleraje, que não vale uma sebasol, você não pode me amar com esse amor, talvez você nem se ame como convém, você tem que me amar, como Jesus te ama, e é obrigatório, diga amém, eu sei que alguns de vocês estão um pouco apreensivos, que tem problema com a sogra, problema com o genro, problema com o parente, problema com a tia, tem gente que diz, isso é muito pesado, se eu soubesse, eu nem tinha entrado para a lei dos crentes, mas não tem problema, ainda tem tempo, vá-se embora, vire macumbeiro, faça alguma coisa da sua vida, mas, se você quer servir a Deus, você vai ter que se submeter, não amar, não perdoar, é tão sério, tão grave, que você não imagina, porque às vezes, a gente coloca muito foco no pecado carnal, não é? Mas os pecados espirituais, como por exemplo, não obedecer o maior mandamento, que é amar como Jesus amou, as pessoas às vezes, nem ligam, mas quando a Bíblia diz assim, não julgueis, para não seres julgados, às vezes a gente pensa, que o crente não deve julgar, de forma nenhuma, mas existe um julgamento, que é bíblico e saudável, tá gente? Só para vocês entenderem, por exemplo, se eu dissesse, gente gostei da iluminação da igreja, gostei do som da igreja, o pessoal que é tão educado, tão atencioso, presta atenção, eu estou julgando, estou julgando, de forma positiva, mas estou julgando, é claro que nós julgamos as coisas, mas quando Jesus disse, não julgueis, para não seres julgados, ele está falando daquele juízo injusto, com base em aparência, um juízo condenatório, totalmente infundado, sem retidão, sem honestidade, sem justiça, nós nos julgamos, nós não julgamos os outros, mas Deus julga a todos, agora você poderia me dizer assim, Anatã, a gente nunca pode julgar os outros, não, tem momentos e situações, em que a gente deve julgar, mas há um contexto próprio para isso, por exemplo, lá em Lucas 6,37, Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, então, ele está falando sobre esta, sobre esta complacência, sobre a compaixão, sobre a condescendência, sobre a misericórdia, sobre este amor transbordante, que cobre uma multidão de pecados, então, neste contexto, diz para a gente, não julgar, não condenar, perdoar, é nesse sentido, mas há situações, por exemplo, em que a gente precisa exercer um julgamento, e para esse tipo de contexto, lá em João 7,24, Jesus diria assim, não julguem segundo a aparência, julguem sim pela reta justiça, é outro contexto, é outra história, em 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo diz que nós não devemos julgar, até um determinado momento, ele diz, a mim, desculpa, o versículo 1, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus, além disso, o que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel, todavia, a mim, muito pouco, se me dá, de ser julgado por vocês, ou por qualquer outro tribunal humano, nem eu, tampouco, a mim mesmo, me julgo, porque, de nada, me argüe a minha consciência, contudo, nem, por isso, me dou por justificado, porque, quem, me julga, é o Senhor, portanto, aí ele diz, nada julgueis, antes, do, tempo, ele diz, nada julgueis, antes do tempo, até que tempo, Paulo, ele diz, até, que venha o Senhor, porquê? Porque, quando ele vier, não somente, trará, a plena luz, as coisas ocultas, das trevas, como também, manifestará, o que é que está dentro do coração, manifestará, os desígnios, dos corações, e então, cada um, receberá, o seu louvor, da parte de Deus, então, você observa, que ele diz, gente, não vamos julgar, antes do tempo, o tempo certo, para o julgamento ser feito, é quando o Senhor Jesus, vier, porque, quando ele vier, os pré-requisitos, para um julgamento, correto, estarão disponíveis, saber, aquilo que não foi contado, as obras ocultas, das trevas, e, o segredo, dos corações, a intenção, a motivação, o que está por trás, daquilo que foi feito, nós sabemos, que um dia, os cristãos, julgarão o mundo, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, fala, que nós julgaremos os anjos, nós julgaremos o mundo, lá em Apocalipse, capítulo 20, está escrito, que os crentes, se sentarão em tronos, e receberão, autoridade, para julgar, um dia, julgaremos o mundo, um dia, julgaremos os anjos, isso acontecerá, mas, esse tempo, ainda não chegou, e é por isso, que Paulo diz, não julguemos, antes do tempo, porque não temos condições, de fazer isso, mas, o que é, que a gente pode julgar hoje? no próprio texto, em 1 Coríntios, ele diz, a partir do versículo 1, aventura-se algum de vocês, tendo questão contra outrem, submetê-la a juízo, perante os injustos, e não perante os santos, vocês não sabem, que os santos, vão julgar o mundo, e se o mundo, deverá ser julgado por vós, sois acaso, indignos, de julgar, as coisas, mínimas, não sabeis, que havemos, de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas, desta vida, e no versículo seguinte, ele diz, entretanto, vós, quando tendes a julgar, negócios terrenos, constituís um tribunal, daqueles que não tem, nenhuma aceitação na igreja, para vergonha, vou lhe digo, não há porventura, nem ao menos um sábio, entre vós, que possa julgar, no meio, da irmandade, veja, julgar no meio, dos irmãos, julgar os negócios, terrenos, julgar as coisas, desta vida, julgar as coisas, mínimas, esse tipo de julgamento, os crentes, podem e devem, fazer, amém gente? Mas juízo, o condenatório, condenar a pessoa, não perdoar, não é esse tipo de julgamento, o julgamento, do qual nós podemos, fazer parte, é esse aqui, agora uma coisa, a gente não pode esquecer, Deus, julga, a todos, a vários lugares, em que nós podemos ler, no Novo Testamento, que Deus julga a todos, em Hebreus 12, 23, diz que Deus é o juiz de todos, em Tiago, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim, só há um legislador, e não é Alexandre de Moraes, tá? É o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo mesmo, só há um legislador, e juiz, aquele que pode, salvar, e fazer, perecer, tu porém, quem és, que julgas, o próximo, Deus, é o juiz, de todos, eu vou ter que encerrar, mas amanhã a gente continua, mas eu quero deixar, esse versículo, para que vocês meditem sobre ele, Tiago, capítulo 4, versículo 12, diz, só há um, que é, o legislador, e o juiz, aquele que pode, salvar, e pode, fazer, perecer, a palavra, que foi traduzida do grego, para, fazer perecer, é uma palavra, que significa, destruir, matar, algumas vezes, nos evangelhos, ela foi traduzida, por assassinar, o que a Bíblia, está dizendo, é que o mesmo Deus, que salva, é o mesmo Deus, que mata, o mesmo Deus, que pode salvar, é o Deus, que pode, destruir, e é sobre isso, que a gente vai falar, amanhã à noite, tá? Gente, eu quero que vocês, fechem os olhos, coloquem a mão no peito, assim, eu quero fazer uma oração, para vocês, pai, muito obrigado, pela tua palavra, que é lâmpada, para os nossos pés, e luz, para os nossos caminhos, eu te peço, por cada um dos meus irmãos, que ouviram esta mensagem, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, Obrigado.